Será que qualquer profissional pode virar um líder? Na verdade, depois de estudar isso em muitos lugares do mundo, eu cheguei a essa resposta, que é uma dúvida que eu tinha e que você pode ter também. A verdade é que, como qualquer atividade que a gente faz, inclusive esportes que a gente faz na vida, sempre que a gente treina, a gente se torna melhor em qualquer esporte. Pode ser de xadrez até ser atleta olímpico. Na liderança é a mesma coisa. Você tem um grupo de competências, ou seja, habilidades, atitudes, ou até conhecimentos que você tem que ter para ser um bom líder. E para isso precisa se desenvolver, precisa treinar. Uma das habilidades importantes de liderança é comunicação, por exemplo. Então, comunicação tem que saber como você se conecta com a outra pessoa. E para isso tem que aprender, tem que estudar e se desenvolver, pôr na prática mesmo para você realmente ser bom nisso. Então, se você quiser ser um líder, independente de alguém ter falado para você que não poderia, se investir em você e no seu desenvolvimento, com certeza você vai chegar lá.